Olá, pessoal, boa noite. Professora Patrícia, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado. Tudo, Jorge. São 19h03, vamos aguardar mais cinco minutinhos para começarmos, enquanto isso a gente vai conversando. Tudo bem? Gostaram do jogo? Estão animados por curso? Tudo bom, o jogo foi bom. Estão animados. Então, está certo. Esse tema é muito importante porque a gente verifica as dificuldades na prática que os advogados têm com esse tema, né? Por isso que a gente escolheu o mandato de segurança na justiça do trabalho, que eu penso que esse instrumento poderia ser mais usado do que é. Mas vamos aguardar mais cinco minutinhos e a gente já começa, o compartilhamento está ok, todo mundo está me ouvindo. Temos quantas pessoas na sala, por favor? 28. 28. Então, acho que a gente já pode começar, né? No meu relógio são 19h05, e não de vocês? Também. Então, vamos lá? Então, quem entrar depois vai receber tudo gravado. Então, boa noite. Eu sou a juíza convocada do TRT da Segunda Região, Patrícia Terezinha de Toledo, ao lado da desembargadora Ivani Bramante e da nossa doutora Sara Raquinha, advogada renomada trabalhista, professora e vice-diretora também da ESA, para iniciarmos esse curso tão interessante sobre mandato de segurança na justiça do trabalho. Eu peço a todos agora a gentileza de fecharem os microfones para não haver interferência. Todos estão me ouvindo bem, né? Então, vamos começar com o conceito de mandato de segurança. Então, o mandato de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, regulamentada em lei especial, destinada a tutelar direito líquido e certo, conta-ato praticado por autoridade própria. Então, o primeiro equívoco que a gente verifica na prática é quando alguém pergunta para nós qual o recurso cabível e a pessoa responde, mandado de segurança. Então, primeira coisa que eu quero destacar com vocês, mandado de segurança não é recurso, mandado de segurança é uma ação. Portanto, se alguém perguntar qual o remédio jurídico, vocês têm que dizer, é o mandado de segurança, que não tem natureza jurídica de recurso, mas sim de ação constitucional, ou seja, uma ação que está prevista na Constituição Federal, ela tem uma lei especial, tem um procedimento próprio e o objetivo é tutelar direito líquido e certo praticado, contra ato praticado por autoridade pública. Tratamento normativo. Então, quais são os fundamentos legais desse instrumento jurídico do mandado de segurança? Então, primeiramente eu queria colocar que hoje eu vou passar para vocês todo o embasamento normativo, súmulas, procedimento, para que as minhas duas colegas que ministrarão o curso possam dar exemplos e trazer questões práticas já com esse embasamento da aula introdutória, ok? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e me pedir a palavra e fazer a pergunta sem problema. Então, tratamento normativo. Artigo 5º, inciso tal da Constituição Federal, diz assim, concede-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não, aqui tem, está faltando um do aqui, tá? Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E a lei que regulamenta o mandado de segurança é a 12.016 de 2009. Essa é a lei geral que trata do mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. O livro do Maurício Schiave é o livro que eu mais gosto e que eu adoto de processo do trabalho, está aí mencionado. é um livro super atualizado da editora Jus Pódio. Ele diz o seguinte, o conceito de mandado de segurança. É o que não se contesta, pois se apresenta expresso em texto legal. Não admite dilação proprietória, porque esta somente pode ser documental e pré-constituída. Nessa ótica, se controvérsia houver sobre o direito, não caberá mandado de segurança. A doutrina tem flexibilizado o conceito de direito líquido e certo para admitir manejo do mandado de segurança quando não houver discussão fática sobre a questão evocada. Desse modo, pode haver controvérsia sobre o direito, mas não sobre os fatos. Então, o mandado de segurança, ele não admite dilação provatória. Ou seja, quando você faz a petição inicial do mandado de segurança, você já tem que apresentar toda a prova documental pré-constituída. Você já tem que colocar o seu direito, que foi líquido e certo, que foi supostamente, que você está alegando que ele foi atacado por um ato de uma autoridade pública, e você, na própria petição inicial, você vai pedir a liminar do mandado de segurança. para que seja concedida a liminar, tem que ter o perículo imora e o fumus boniuris, fumaça do bom direito e o perigo da demora. Então, para você justificar que, se houver o procedimento normal, com as informações da entidade coatora, e depois o julgamento, que o direito poderá perecer em razão da demora. Então, o Mauro até coloca que, hoje, a doutrina já flexibilizou no sentido de que, realmente, cabe o mandado de segurança quando houver alguma discussão sobre o direito, alguma controvérsia sobre o direito, mas não sobre fatos. Se você depender de fato, se você depender de provar alguma coisa em audiência, que dependa de ouvir uma testemunha, que dependa de uma perícia, que dependa de uma inspeção judicial, já não caberá MS. Então, mandado de segurança, prova pré-constituída, tudo colocado na petição inicial, ok? E nós vamos agora verificar a súmula 625 do STF, que diz que controvérsia sobre matéria de direitos não impede a concessão de mandado de segurança. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. A súmula 266 do STF já diz não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Aqui é um Dzinho, tá? Não, opa! Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Então, não pode ser uma lei em tese. Tem que ser uma aplicabilidade de uma lei em que a autoridade pública se fundamenta e que você está dizendo que essa decisão dessa autoridade pública feriu o seu direito líquido e certo. Um exemplo bastante clássico, hoje em dia, que a gente tem verificado, eu participei já algumas vezes em convocações no tribunal da SDI, um exemplo bastante interessante é mandado de segurança contra ato do juiz que mandou penhorar salários ou mandou penhorar proventos do devedor, né? Então, já passou, já houve a penhora, né? E aí, no caso, a pessoa, o autor do MS, ele vai alegar que está ferindo o direito líquido e certo dele, de empenhorabilidade do salário. E aí, o entendimento é no sentido... Há uma divisão na jurisprudência. Eu, por exemplo, sou da corrente que entende que a empenhorabilidade é excepcionada para caráter alimentar, que é a pensão alimentícia, né? No caso, está na lei, processual civil, se aplica também quando se envolve direito baseado na natureza alimentar trabalhista. Então, eu não defiro liminar e nem MS contra decisão de juiz que manda penhorar salário ou aposentadoria. Claro que sempre pairando no exame do caso concreto e no bom senso, né? Se o devedor ganha um salário mínimo, aí é realmente tem que assegurar a subsistência. Mas, guardadas essas questões, analisando o caso concreto, é um exemplo aí de cabimento do MS contra essa decisão do juiz do trabalho. A súmula 415 do TST, ela diz mandado de segurança, petição inicial, artigo 321 do CPC, artigo 284 do CPC de 73, inaplicabilidade, exigindo o mandado de segurança, prova pré-constituída, inaplicável, o artigo 321 do CPC de 2015, quando verificada na petição inicial do mandamos, a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação. A gente sabe que o Código de Processo Civil de 2015 é um código que prima pelo aproveitamento dos atos processuais. Então, é bem interessante essa questão do CPC de 2015, então, sempre que possível, o juiz aproveita os atos processuais, ele dá um prazo para a parte regularizar, dá um prazo para aditar ou emendar a petição inicial, isso no processo civil e no processo de trabalho em geral. Aqui o TST deixou bem claro que isso não se aplica no mandado de segurança. de segurança. Então, se você entra com uma petição inicial de mandado de segurança e você não junta o ato coator, ou seja, você não junta a decisão que você está atacando e a sua representatividade, o juiz relator do MS, ele não vai te dar prazo para regularizar essa petição inicial. Eu mesma, como relatora, já indeferi várias vezes mandado de segurança no sentido de que o autor do MS, o requerente, não trouxe nos autos do MS a decisão que ele está atacando. Claro que eu tenho, que eu sei que eu como magistrada posso entrar e localizar essa decisão no PJE, mas não é obrigação do juiz e no procedimento do MS não cabe esse tipo de postura. Então, vocês têm que prestar atenção que a petição inicial do MS tem que se bastar em si mesma. Se toda a petição inicial tem que ser bem feita, bem pensada, a do MS ainda mais, muito mais, porque não há como conceder prazo para juntar documento indispensável e nem prazo para regularizar. Se você apresentou a petição sem observação dos parâmetros e dos procedimentos e dos documentos obrigatórios da lei do mandado de segurança, o relator vai indeferir esse MS. Então, cuidado, muito cuidado ao preparar a petição inicial do mandado de segurança. Não há, cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. também verifico e claro que as minhas colegas vão trazer vários exemplos para vocês também e quem tiver dúvida também pode perguntar. Se couber a grava de petição já não cabe MS. Se couber recurso ordinário já não cabe MS. Se couber correição já não cabe MS. Eu sei que é dura a vida do advogado principalmente na justiça de trabalho, porque na justiça comum no processo civil nós temos um código de processo civil que estabelece todos os parâmetros todos os procedimentos toda a natureza jurídica dos atos e qual o recurso cabível. Já nós temos uma lacuna que é a questão das interlocutórias. Elas existem as decisões interlocutórias existem no processo do trabalho só que tem o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias e aí que abre essa grande questão se temos decisões interlocutórias que não cabe recurso de imediato eu vou ter que discutir isso só numa preliminar de recurso ordinário correto? Então como como que eu vou atacar esse ato do juiz? É erro em procedendo que comportaria uma correção ou realmente é um ato que está ferindo o direito líquido e certo e portanto é passível de EMS? Então uma questão também bem interessante para se examinar. Outro exemplo de mandato de segurança que eu vi no tribunal também moderno desse momento nosso mandado de segurança cujo impetrante alega impossibilidade de comparecimento na audiência presencial e pede para continuar telepresencial. Então o advogado falou olha eu entrei com a ação na modalidade 100% digital. o reclamado nada se opôs e a vara designou audiência presencial eu tendo como impetrante que está ferindo o meu direito líquido e certo e entra com mandado de segurança e aí o tribunal vai examinar essa questão. Existe uma recomendação do CNJ e uma da nossa presidente da segunda região e também dos demais tribunais no sentido do retorno presencial e aí se abre essa questão para decidir via MS. Então é outro exemplo de mandado de segurança cabível nesse momento que nós estamos. Ao J99 da SDI2 do TST ela diz mandado de segurança esgotamento de todas as vias processuais disponíveis trânsito e julgado de segurança desculpa interromper só fazendo uma parte sobre esse assunto que a senhora está falando nós temos a resolução 354 da CNJ que garante o acesso à justiça sim 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 é um tema bem interessante né quem tem razão aí no caso é eu estou dando exemplo porque eu tinha um cliente que ele agora é reclamante está em Portugal e a parte queria porque queria que fosse presencial aí o juiz aceitou ser telepresencial gente aí eu eu entendo que você tem que observar a facilidade do acesso à jurisdição que é um princípio constitucional né que então nesse caso aí andou bem o juiz correto porque tem os casos de pessoas que mudaram de país mudaram de cidade né a pessoa foi dispensada em São Paulo e aí voltou para a terra natal é complicado ter que voltar para cá e também não sei como vocês pensam como advogados se vocês optaram pelo 100% digital e a parte contrária concordou é complicado impor o presencial se vocês optaram pelo 100% digital concorda? então não deveria ter essa possibilidade do 100% digital então é uma questão bem interessante aí para se discutir agora aqui no mandado de segurança da OJ 99 da SDI 2 do TST é se você não esgotar as vias recursosais existentes não cabe mandado de segurança e aí a gente vê muito problema principalmente na execução você fica naquela dúvida será que eu entro com agravo de petição ou entro com o MS aí você não entra com agravo de petição entra com o MS aí o tribunal julga o MS dizendo olha cabia agravo de petição você entrou com o MS então não cabe MS e precluiu o direito do agravo de petição então com certeza as minhas colegas também falarão mais detidamente é um tema polêmico essa questão eu resolvo essa questão da seguinte maneira eu entendo que cabe agravo de petição nas decisões na fase executória ainda que não terminativas mas que gerem um gravame então vou dar um exemplo vocês pedem o ofício para o CISBAJUD e para o SIMBA o juiz fala eu defiro para o CISBAJUD e indefiro para o SIMBA porque entendo que não tem indício de lavagem de dinheiro e você quer o SIMBA também porque você já viu que essa pessoa está fugindo com dinheiro que tem muitos processos que já não tem mais endereço que você possa localizar aí você fala bom qual recurso na minha opinião agravo de petição porque é uma decisão na execução que ela não é terminativa mas ela decidiu uma questão qual questão de te de indeferir o convênio SIMBA então seria caso de agravo de petição e não de mandato de segurança então na fase de conhecimento vocês vão encontrar menos dúvidas porque como na fase de conhecimento o R.O. é só da decisão da vara que julga o processo então aquelas aquelas outras decisões do juiz interlocutórias ou vai caber correição ou MS ou nada ou protesto antipreclusivo e depois discutir isso em R.O. sendo certo que é posição majoritária do TRT da segunda região da 15ª dos tribunais maiores e toda nulidade que ocorrer no procedimento do processo vocês têm que ratificar em razões finais se você teve um protesta na audiência e nas razões finais você não aduz essa nulidade se presume que você precluiu que você abriu mão dessa nulidade então mero protesto não é suficiente para impedir a preclusão das nulidades isso já é uma posição majoritária dos tribunais grandes do nosso país e tem razão né por que que tem razão por que queridos o momento que o advogado fala na audiência com certeza é nas razões finais então nessas razões finais é o momento de você apresentar as suas insurgências daquilo que você já protestou em audiência competência do mandado de segurança antes da emenda constitucional 45 de 2004 não cabia mandado de segurança na vara do trabalho porque você só concebia mandado de segurança na justa trabalho contrato de juiz contrato de servidor ou seja ou contrato de desembargador ou contra ministro agora com a emenda constitucional 45 de 2004 você ampliou essa competência agora você também na justa trabalho também cabe emendado de segurança quando o ato questionado estiver sob o crivo da jurisdição trabalhista também sob a matéria administrativa interna corpores o mandado será cabível então vou dar um exemplo para vocês vai lá o auditor fiscal autua a empresa a empresa se defende dizendo olha já firmei um TAC com o Ministério Público do Trabalho e ficou consignado que eu tenho prazo de seis meses para regularizar mas mesmo assim o auditor fiscal te aplicou uma multa e o juiz de primeiro grau você entrou com ação anulatória ele te manteve a multa então você vai ter aí um motivo para você entrar com o mandado de segurança questionando essa multa administrativa esse ato coator e mesmo com o acordo sendo cumprido um TAC sendo cumprido você empresa foi autuado então aí neste caso quando é ato de autoridade administrativa no exercício de de jurisdição trabalhista ou seja sobre o crivo da jurisdição trabalhista se você quiser fazer uma linguagem mais fácil matéria administrativa relacionada com a jurisdição trabalhista caberá MS e aí o juízo competente não será o TRT neste caso será a vara do trabalho vou dar um exemplo eu julguei recentemente um mandado de segurança de uma impetrante X contra ato do Conselho Regional de Medicina Veterinária era um pet shop era uma loja de pet shop e ali vendia produtos é claro para animais alimentação é é é alimentos é materiais higiênicos roupinha essas coisas é dava banho nos animais também né gatos e cachorros e o e foi autuado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária dizendo que a loja que a pet shop tinha que ter um um médico veterinário responsável já que havia banho é e tosa de animais essa era a tese do impetrante foi julgado no primeiro grau então é um caso né o Conselho Regional de Medicina Veterinária ele estava atuando em matéria administrativa e foi competência do primeiro grau da justiça do trabalho então mandado de segurança competência da vara do trabalho localizada no domicílio da autoridade coatora salvo os casos de prerrogativa de foro por função do TRT se a autoridade coatora foi juiz da vara ou desembargador do próprio TRT e do TST contra atos praticados por seus ministros sem perguntar Patrícia você que é juiz há mais de 27 anos quase 28 anos qual é o mandato de segurança mais recorrente com certeza o B que vai para o TRT e a autoridade coatora aqui está é um coatora for um juiz do trabalho esse é o representa mais de 80% dos MS quando a autoridade coatora for juiz da vara do trabalho esse MS ele tem ícone especial no PJE e ele é julgado não pelas turmas mas sim pela SDI nós temos as SDIs no tribunal e vai para uma delas ok a doutrina e jurisprudência expressamente admitem a possibilidade de impetração de mandados de segurança na execução trabalhista em razão de decisões do juiz do trabalho que violem direito líquido e certo da parte e que não sejam recorríveis por meio de agravo de petição eu devo destacar que é princípio do processo do trabalho em razão de não haver recurso para impugnar as decisões interlocutórias artigo 893 parágrafo primeiro da CLT procedimento do MS professora onde que eu vou saber todo o procedimento o que que eu tenho que colocar na petição inicial quais são os documentos indispensáveis como funcionam as informações tudo está na lei 12.016 de 2009 aí eu chamo a atenção de vocês para isso a doutrina e jurisprudência tem exigido que se indique o dispositivo legal violado na petição inicial do mandado de segurança não se aplicando no aspecto princípio da júria novit curia quem sabe me dizer o que que é esse princípio da júria novit curia o que que é isso júria novit curia o juiz conhece o direito a lei né o juiz sabe a lei o juiz conhece sim mas o que quer dizer júria novit curia dá-me o dá-me os fatos eu lhe dou o direito isso exatamente é um brocado né ou seja é o juiz tem o tem o dever de conhecer a norma jurídica e aplicá-la né por própria autoridade então dá-me o fato que eu te darei o direito quem foi que falou isso simone professora ah eu achei que era mesmo que eu conhecia a voz tudo bom simone então não se aplica isso no mandato de segurança simone se você não colocar o dispositivo legal você não vai ter esse mandato de segurança acolhido é requisito na minha opinião obrigatório do MS você indicar porque você não está dizendo que feriu o direito líquido certo qual foi o direito líquido certo que foi ferido é um direito líquido certo imaginário não é um direito líquido certo que está é assentado num dispositivo legal então nisso você não não se aplica então essa história de que eu dou o fato que você me dá o direito não se aplica no mandato de segurança então cuidado com isso o juiz conhece o direito ok só que esse princípio de dar-me o fato que eu te darei o direito não se aplica no MS o ministério público será sempre ouvido nas ações de mandato de segurança no âmbito da justiça do trabalho por envolver matéria de direito ainda que a autoridade coatora não prestar as informações não vai gerar a aplicação da revelia então aqui você substitui a autora por coautora ainda que a autoridade coautora não coatora não prestar as informações não teremos a revelia e nem a presunção nem a confissão ficta por quê? porque envolve matéria de direito liminar pode ser concedida discricionariamente pelo órgão julgador desde que presentes o fumo bônus e ures e o periclimor olha sinceramente se você vai impetrar o mandato de segurança o que você mais objetiva no mandato de segurança é eliminar por quê? porque você tem uma urgência um perículo imora então se você não obtiver êxito na eliminar enfraquece o mandato de segurança então o que a gente vê às vezes por exemplo o juiz não dá a eliminar nesse caso da audiência ele não dá a eliminar porque entende que como foi uma portaria da corrigidoria geral da justiça do trabalho que mandou a audiência presencial ele mantém a audiência inicial e aí o tribunal na eliminar entende que não é caso de eliminar porque não há prejuízo já que o sistema normal da CLT é o de presencial e já tem o fim da situação de emergência pública portanto não justifica a audiência telepresencial em defiro a eliminar o que que acontece nesse meio tempo Simone acontece a audiência quando vai se julgar o mandato de segurança ele já perdeu o objeto por quê? porque já aconteceu a audiência presencial então se você não consegue êxito na eliminar praticamente teu MS ficou muito fraco porque até que haja o julgamento do mérito do MS aquela ato da autoridade pública já te causou a lesão e já te causou um prejuízo então o foco é fundamentar muito bem do ponto de vista jurídico constitucional a necessidade da concessão da liminar no MS a liminar né no processo civil cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias e mérito do processo então no processo civil né cabe eliminar contra a decisão interlocutória que deferiram ou indeferiram essa tutela mas no processo do trabalho não há recurso próprio então existe previsão nos regimentos internos do tribunal sobre o cabimento de agravo regimental para atacar a decisão do relator no MS que rejeita ou concede a liminar não sendo cabível novo mandato de segurança para tal finalidade então no processo de trabalho existe previsão nos regimentos internos do tribunal sobre o cabimento de agravo regimental para atacar a decisão do relator no MS que rejeita ou concede a liminar não sendo cabível novo MS a OJ 140 da SDI 2 o TST diz mandado de segurança contra liminar concedida ou denegada em outra segurança incabível não cabe mandado de segurança para impugnar despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro MS então não cabe MS para atacar decisão do juiz relator que defere ou indefere liminar você tem que pegar o regimento interno do tribunal que você entrou com o MS e fundamentar no tribunal o agravo regimental o nosso TRT da segunda região prevê agravo regimental prazo para impetração do mandato de segurança o artigo 23 da lei 12.016 de 2009 que é a lei do MS ela estabelece que o direito de requerer mandado de segurança extinguir CA decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado então professora quando que abre meu prazo de MS seu prazo abre 120 dias contados da sua paciência do ato impugnado é a partir deste prazo que você tem para entrar com o mandado de segurança recorribilidade da decisão no mandado de segurança no processo do trabalho cabe recurso ordinário para o TRT das decisões dos juízes das varas do trabalho das decisões dos desembargadores trabalhistas cabe recurso ordinário para o TRT então se eu aquela decisão que eu proferi relativa ao mandado de segurança lá do conselho regional de medicina veterinária cabe RO para o TRT das decisões que os desembargadores trabalhistas dão por exemplo no MS contrato de juiz de primeiro grau caberá RO para o TST então vamos parar compartilhamento e voltar para a nossa imagem então vamos lá olá menina Simone tudo bom Jacira que maravilha diretamente da baixada Priscila que gente chique olha só parabéns todos contentes com o jogo então vamos lá Simone você já teve alguma experiência prática relativa ao MS filha boa noite professora boa noite algumas na verdade exitosas como eu advogo para estatal acaba acontecendo com relativa frequência você você tem muita experiência em MS você pode nos dar aí alguns exemplos modernos atuais sim no contexto da pandemia por exemplo nós tivemos algumas experiências bastante pulsantes com o andado de segurança porque a pandemia pegou a todos de surpresa inclusive o judiciário e aqueles que são operadores do direito né então a gente teve que aprender muita coisa com o carro andando e na pandemia nós tivemos diversos tipos de decisão né ainda naquelas empresas que não estavam omissas estavam adotando as medidas possíveis no início da pandemia mesmo essas empresas sofreram algumas ações em que se requeriam determinadas medidas e no mais das vezes eram medidas que não eram delineadas por lei não deu tempo de fazer lei para tudo né naquele contexto emergencial de pandemia e muitas vezes os juízes acabavam deferindo aquilo que lhes parecia razoável para o momento e necessário para o momento só que muitas vezes aquilo era inexequível de imediato né eu vou dar um exemplo questão da testagem em massa de trabalhadores de uma determinada unidade caso um deles estivesse com covid a testagem ela é plausível ela é plausível mas ela é oportuna e adequada porque você pode testar um grupo de trabalhadores pela manhã e à tarde você ter um ou mais trabalhadores contaminados pelo vírus então a testagem não tem como você fazer uma testagem todos os dias num grupo de trabalhadores né e esse tipo de situação gerou alguns mandatos de segurança em face de liminares de juízes de primeiro grau que deferiam esse tipo de medida buscando o que? dizendo olha não existe um respaldo legal uma obrigatoriedade legal e uma recomendação científica de que se faça dessa forma né no início a testagem ela era recomendada para quem era profissional da saúde não para indistintamente qualquer trabalhador ou grupo de trabalhadores né então isso gerou realmente uma série de mandatos de segurança e inclusive com outras em relação a outras medidas também e aí nesse caso né Simone as decisões foram do tribunal foram bem assim né não foram unânime assim decisões diferentes dependendo do relator né dependendo do relator muitos entendiam que o fundamento do direito o fundamento é o constitucional né de assegurar a saúde e a dignidade da pessoa humana né sim mas assim houve decisões de todos os tipos o tribunal aqui no qual o atu que é o TRT 23 Mato Grosso ele se mostrou bastante apegado ao que é execuível e ao que é legalmente exigível né do empregador numa situação como aquela então o que que acontecia a gente teve essa experiência de uma maneira muito plena e intensa a gente impetrava um mandado de segurança conseguia eliminar parcial ou seja muitas vezes você não conseguia suspender todas as medidas que foram impostas em primeiro grau mas você conseguia afastar parte delas então você entrava com a grave regimental que a professora acabou de mencionar né com base no regimental interno do tribunal muitas vezes a gente conseguia no agravo regimental afastar mais algumas medidas que tinham sido determinadas no primeiro grau mas nem todas e o resto a gente ia cumprindo e ficava para resolver por ocasião da sentença então a gente nesse período de pandemia essa questão de mandado de segurança foi muito utilizada por ambas as partes tanto pelos sindicatos como também pelas empresas ministério público né desde o ministério público eu não tive nenhuma experiência mas eu sei que outras empresas tiveram também ações ajuizadas por ministério público né ação civil pública e depois teve que entrar com o MS isso o MS no caso foi em ação civil pública movida por sindicato sim e houve uma determinada situação nesse nesse contexto de pandemia mesmo em que a gente teve que utilizar uma medida além né a gente não conseguiu no mandado de segurança resolver tudo a situação era extrema em primeiro grau nós tínhamos nós tínhamos algumas unidades fechadas por conta de decisão liminar e eu lembro que numa determinada situação eu já no agravo regimental fiz uma sustentação oral no tribunal mas já antevendo o próximo passo porque no dia da sustentação oral em agravo regimental estava presente o presidente do tribunal e a gente já tinha protocolizado uma uma SLS uma suspensão de liminar que é uma medida extrema né que só o presidente pode conceder então eu aproveitei aquele momento para fazer a sustentação oral no agravo regimental antevendo o que eu não conseguiria no agravo regimental e que precisaria de um provimento do presidente do tribunal e foi justamente o que aconteceu a gente esgotou o mandado de segurança fomos até o agravo regimental não conseguimos mas conseguimos nessa outra medida extrema né e subsequente que foi a suspensão de liminar ou seja você vocês manejaram o MS dentro dessas questões ligadas a prevenção vacinação exigências de máscara de testagem mas também Simone aqui os nossos alunos e as colegas que estarão as outras aulas nós também tivemos muito MS também por decisões do juiz sem ouvir o reclamante e deram prazo maior para as reclamadas pagarem acordos trabalhistas não sei se a Jacira teve algum caso desse né então as reclamadas entravam com petição dizendo que estavam nessa situação que estavam com a empresa fechada e pedindo prazo né de suspensão de 120 dias de 90 dias para cumprir os acordos e alguns juízes deferiram sem ouvir o reclamante que era interessado né porque daí o reclamante que é o titular e o advogado na minha opinião poderiam negociar né seria até né Jacir uma inovação mas entrar alguns colegas de primeiro grau eles deferiram essa dilação para pagamento das verbas das verbas recisórias das verbas dos acordos sem ouvir o reclamante então cabe com o BMS é você por quê porque o titular do direito é o reclamante neste caso né então houve vários MS nesse sentido alguém de vocês em Petroco algum ou teve conhecimento de algum sobre esse tema a Priscila tá rindo teve algum aí Priscila não boa noite tudo bom querido eu sou recém formada então eu só estou em aprendizado mesmo ah então bem vinda viu querida já a Círia teve algum caso aí em Santos boa noite primeiro saudades de você a gente se viu há poucos dias aqui num congresso que foi maravilhosa sua explanação maravilhosa foi uma delícia um beijão um beijão seu marido pode deixar que eu dou pessoalmente inclusive com relação a esse fato do da prorrogação do pagamento de acordos especificamente no escritório nós não tivemos mas eu tive uma colega que fez tripas coração porque era uma reclamada que dizia estar numa situação difícil mas não comprovou e o juiz realmente falou pode pagar em 120 dias só que ele estava era um restaurante eles estavam fazendo delivery de comida ela teve que fazer uma compra juntar uma nota para comprovar que eles estavam vendendo é porque eles estavam deferindo sem comprovação de documentos sem ouvir a parte contrária sem comprovação de documentos apenas pelo fato de estarmos na condição pandêmica exatamente eles alegavam também a pandemia a situação pandêmica foi guarda-chuva para mil e uma coisas no mundo jurídico viáveis e inviáveis e ali sem documentação realmente eu cheguei a julgar alguns MS e eu fui nesse sentido a mera alegação de pandemia não é suficiente para para gerar esse tipo de situação ainda mais sem ouvir a parte contrária e aí com liminar de MS exatamente ela conseguiu liminar também conseguiu mas foi estressante porque se ter que comprovar um negócio desse é muito estresse o cliente contando com o dinheiro do acordo porque já estava numa situação difícil desempregada aguardando o pagamento da parcela já contam com aquilo claro Jacir foi em curso tipo não era um acordo que era uma coisa que eu também coloquei nos meus MS nas minhas liminares de MS era um acordo em curso não era um acordo que estava acontecendo naquele momento já estava com eles já tinham colocado a multa e já havia uma expectativa e essa expectativa da continuidade no pagamento homologado então isso realmente foi um tema bastante usado em mandato de segurança mas o tribunal assim os casos que eu vi quando não ouvi a parte contrária concedeu liminar porque feriu titular do direito é o reclamante então você passar por cima do próprio credor aí me parece que cabe realmente de mandato de segurança eu vi também um exemplo também de MS que é algo semelhante a que a Simone disse casos similares empresas de aplicativo esses entregadores não vou dar o nome e ali o sindicato e também o Ministério Público pediu para que entrou com a ação civil pública para que eles para que a justiça do trabalho determinasse que eles pagassem os dias parados que eles pagassem pela média os aqueles que ficaram doentes aqueles que eram grupo de risco né pela média e alguns juízes de primeiro grau deferiram e daí é entraram com o MS justamente no sentido de que não há vínculo trabalhista de que não caberia esse tipo de determinação e ainda mais na justiça do trabalho e o tribunal em muitos casos na minha opinião infelizmente deferiu essas liminares caçando né porque na minha opinião mesmo que não seja vínculo de emprego que seja uma relação de trabalho é competência da justiça do trabalho o intuito do legislador constitucional na emenda constitucional 45 foi alargar a competência da justiça do trabalho a qual foi sensivelmente reduzida com as decisões do supremo né e decisões que foram cada vez mais restringindo a competência da justiça do trabalho e aí o tribunal deu liminar caçando essas decisões de primeiro grau que determinaram uma série de requisitos e de pagamento de vencimentos para essas pessoas de aplicativo no sentido de que não havia exigência legal então foi mais um caso de MS recente e aí vocês já viram que o procedimento do mandato de segurança é diverso do procedimento do rito ordinário por isso que a gente chama o mandato de segurança como rito especial é uma ação de procedimento especial por que que ele é especial primeiramente só cabe na vara do trabalho se for contra ato de entidade de ente administrativo né no exercício da autoridade pública envolvendo jurisdição trabalhista e contra ato do juiz já é direto para o TRT competência originária do TRT agora presta atenção pessoal vocês que são espertos que uma coisa cruza na outra existe súmula do TST Jacira dizendo que não cabe os postulantes em mandato de segurança então se você quiser entrar com mandato de segurança sem advogado não é possível a capacidade postulatória das partes não ou seja a legitimácio a de processo que a capacidade de estar em juízo ok a parte tem mas ao exercício dessa capacidade que é a capacidade postulatória no mandado de segurança na ação recisória nos recursos para o TST o TST já colocou claramente não cabe e os postulantes de mandato de segurança então se você for lá no PJE fizer um mandato de segurança e não tiver procuração não tiver não tiver uma representação processual a ideia é o sistema nem 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 distribuir se ele distribuir o relator vai extinguir aí você vai vai dar prazo para que o impetrante indique advogado no porque no OMS não cabe esse tipo de decisão corretiva vai junte documento regulariza a petição junte a a a certidão de intimação do ato com o ator junte o ato com o ator junte a procuração junte isso junte aquilo vocês viram que isso está até sumulado né é assim não cabe suprir nulidade de MS pela decisão do relator então a decisão do relator ele xingue por isso né Jacira que é uma ação técnica então o TST andou bem de não admitir os postulantes porque como que você vai exigir de uma de uma parte sem advogado né Simone que ele possa cumprir requisitos técnicos de uma ação que tem que ter uma petição inicial bem feita preenchendo todos os requisitos juntando a documentação por um ius postulante por uma parte desassistida do advogado aliás eu acho que isso é esdrúxulo na minha opinião o Supremo andou mal quando ele disse que manteve o ius postulante no artista trabalho porque se a própria constituição fala que o advogado indispensável de administração da justiça e eu concordo plenamente né quem me conhece sabe que eu sou defensora dessa questão de que uma justiça tem que ter uma advocacia forte atuante e que vocês tem que apresentar as teses que vocês tem que ser combativos no sentido de fundamentar as posturas do seu cliente mas admitir um MS sem advogado seria um completo contrassenso já que os requisitos né eu infelizmente sou sincera para vocês se eu fizer uma estatística de todos os MS que eu já julguei na minha carreira de convocada de 10 anos de convocação tribunal não sucessivas né com períodos de vai e vem vai e vem infelizmente a maioria dos MS que vieram às minhas mãos caíram por falta de observância dos requisitos obrigatórios então isso já me me chamou atenção Priscila do desejo de querer fazer um curso do desejo de querer escutar dos alunos dos advogados quais são as dúvidas o que nós podemos aprimorar porque o objetivo maior é esse uma ação mandamental de natureza constitucional onde eu estou tratando de um direito líquido e certo que é uma ação onde você está usando o processo no seu protagonismo da matéria de direito e estamos pecando por falta de observância de requisitos então isso precisa aprimorar precisa melhorar eu vejo ainda o mandato de segurança na justiça trabalho salvo no período de pandemia mas ele pouco utilizado em relação às outras justiças a incidência de mandato de segurança na justiça comum a incidência mandato de segurança na justiça federal é muito maior do que nós e as que entram para nós muitas não prosperam já abre início já o relator já nem manda informações porque ele já mata ali na no primeiro despacho então a gente precisa discutir as dúvidas os posicionamentos para poder ter um processo mais avançado a gente vive hoje a doutora Ivani campeã em fundamentar as decisões em princípios constitucionais nós na justiça do trabalho às vezes por sermos muito fáticos por ser uma petição inicial que acaba o alfabeto a gente tem muita matéria fática a gente às vezes se perde na importância da matéria de direito e da matéria constitucional os princípios constitucionais estão assegurados no artigo quinto da constituição então se a gente faz já isso eu estou falando da petição do mandato de segurança mas mesmo nos cursos que a gente faz de peticionamento a gente vê ainda as dificuldades na fundamentação das teses nas petições iniciais porque depois o processo não chega no TST o recurso de revista cai porque você não soube pré-questionar não soube trabalhar bem a matéria de direito então você tem que ter um subsídio constitucional um domínio do princípio constitucional para poder avaliar aquelas situações e saber olha aqui o que qual é qual é o remédio jurídico cabe recurso ou é ação mandamental ou é uma correção o que fazer diante desse desse dilema porque com certeza nós da área técnica o cliente ele quer uma decisão né um encaminhamento mas isso eu sempre em aula de com advogados eu sempre digo isso para os alunos que nós da área jurídica e vocês dos advogados vocês não ganham para decidir quem tem que decidir o cliente e eu juíza vocês não porque tem cliente que fala assim decide doutora não eu quando eu era advogada falava não senhor as opções são A B C se o senhor escolher o caminho A isso se o senhor escolher o caminho B escolher o C porque se você como advogada começar a escolher os caminhos para o seu cliente de repente não dá certo no processo ele vai vir em cima de você então a relação muito embora o STJ tenha dito né Jaciria que a relação entre advogado e cliente é consumerista eu não concordo com isso a relação entre advogado e cliente na minha opinião é uma relação de trabalho né deveria ser tudo competência nossa na justiça de trabalho e é uma relação de trabalho porque o cliente que vai arcar com as consequências do resultado então vocês tem que tomar muito cuidado nisso principalmente nessa questão o que eu faço agora doutora bom o senhor tem opção de entrar com o MS com a liminar o senhor tem opção de fazer uma petição antipreclusiva e na hora do recurso e apresentarmos razões finais e no recurso ordinário preliminar e temos essa outra opção ok qual eu escolho aí o senhor é que tem né o senhor decide e eu executo como advogada né no caso eu como juiz eu vou decidir eu penso que é melhor vocês irem com essa cautela para evitar ficar com o peso da decisão até porque você não sabe o que o juiz vai decidir você até que em um mandado de segurança essa indefinição é menor você está em matéria de direito você conhece a jurisprudência você conhece ou você está entrando com esse MS realmente porque você sabe que você tem direito ou você está entrando com o MS meio insegura né mas é matéria de direito quer ver um outro eu tive um um caso isso daí assim é bastante interessante não é tão recente acho que uma coisa de uns cinco seis anos atrás era uma ação trabalhista discutindo justa causa de um dirigente sindical e aí o que que aconteceu o sindicato entrou com uma petição de intervenção de terceiros dizendo que pedindo assistência assistência lites consorcial da reclamada dizendo que ele tinha interesse que a decisão fosse favorável para a reclamada por quê? porque a alegação era que esse dirigente sindical perdeu o cargo de dirigente sindical porque ele havia se apropriado do dinheiro do sindicato então o sindicato tinha interesse que realmente naquele processo ficasse provado que ele se apropriou do dinheiro e aí o juiz de primeiro grau entendeu que não era caso que estava se ampliando a lide e que não era caso de 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 se decidir isso naquela reclamatória que era discussão entre reclamante e reclamada de envolver o sindicato e teria interesse jurídico ele entendeu que estava ampliando a a a a o objeto da lide e que refoja a competência da justiça do trabalho polêmica entre sindicato e os seus diretores essa foi a decisão do juiz o que que o que o que o é uma decisão interlocutória correto? que eu estou indeferindo a intervenção de terceiros não cabe correição não não cabe RO porque não é decisão que cabe em RO qual foi o caminho que o sindicato tomou? MS mandado de segurança alegando que estava sendo ferido o direito líquido e certo dele de de ver de participar dessa demanda pelo princípio da jurisdição então foi um caso de MS em fase de conhecimento onde se discute intervenção de terceiros esse olha esse processo reinou viu porque aí não teve liminar ele entrou com agravo regimental olha foi um processo daqueles porque realmente Simone era um conexo os assuntos né a alegação de que se apropriou do dinheiro do sindicato foi o que norteou justa causa no processo só que o sindicato queria assegurar que aquela ação fosse julgada improcedente para que fosse assegurado mantido que ele tinha que se apropriar do dinheiro mas veja não tem interesse jurídico quanto a solução eu não vislumbro nessa ocasião então foi um caso então assim de cabimento de MS em fase de conhecimento em discussão de questões de conhecimento então assim o manejo do MS é bastante interessante porque ele entra com a petição inicial né ela tem que se bastar em si prova pré-constituída os documentos indispensáveis vai para o relator deferir ou não eliminar e depois ele dá prazo para a autoridade coatora prestar as informações né e aí uma das coisas que se discute né Simone é se cabe juízo de retratação no MS se no prazo que o juiz recebe aquela MS se ele pode se retratar e esvaziar o MS ele diz olha pensando melhor examinando o MS eu decido da seguinte forma eu sou uma pessoa processualista tá pessoal mas eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar o processo de uma forma eu poderia dizer sistêmica quase que naquela teoria de que os fins justificam os meios né tipo assim bom isso já aconteceu comigo de eu tomar MS e vir pra eu prestar as informações e eu me retratei falei pelo princípio da efetividade pro melhor deslinde da questão presto as informações e também me retrato tecido de forma diferente pra evitar a demanda mas isso é discutível que há quem sustente que não cabe juízo de retratação no mandato de segurança eu como tenho uma visão mais moderna do processo eu penso que isso daí é viável mas vejam bem você tem que perceber conhecer a jurisprudência do regional você tem que ver as hipóteses de cabimento os exemplos pra você fundamentar uma petição porque também você não vai entrar com MS só por entrar pra quebrar a cara porque aí como você fica perante o cliente porque se você tá recebendo como partido ok mas se você cobra por ato processual você vai entrar com ato processual teu cliente vai pagar honorários pra você você já sabendo que vai perder então eu penso que não só a questão jurídica mas a questão econômica deve ser ponderada então como a Simone falou ela tava numa situação de emergência né de viabilidade da sobrevivência da empresa não é isso Simone ou você ou se administrava as medidas urgentes de saúde pública dentro de um parâmetro que era viável pra empresa ou a empresa se tornaria inviável ao negócio o que aconteceu muito no momento da pandemia foi transferência das obrigações do Estado para o particular o que era obrigação do Estado conceder foi foi transferido para o empregador só que nós juízes realmente eu assumo que muitas decisões proferidas por mim mesma eu transferi obrigações que eram do Estado para o empregador por quê? porque se o Estado não faz alguém tem que fazer e era uma questão de vida ou morte ou seja o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o artigo segundo da CLT que o empregador assume os riscos da atividade econômica foram suficientes para ensejar uma série de medidas né Simone mas do outro lado o empregador ele poderia se valer dos remédios jurídicos alguns não tinham numerário nem para pagar advogados competentes como a doutora Simone ou que são internas né ou concursadas mas o fato é que nós também juízes também não poderíamos nos ficar de braço cruzado a gente tinha que fazer alguma coisa correto Simone certo professora eu penso que foi um período intenso de aprendizado para todos para todos todos os lados a gente a gente aprendeu muito a gente a gente refletiu a gente voltou atrás a gente repensou a gente criou soluções que não existiam e foi foi bastante intenso eu digo que nada é 100% ruim né ao mesmo tempo que estava sendo bastante difícil muito difícil sobre o aspecto do aprendizado eu acredito que a pandemia rendeu muito né pelo menos assim para aqueles que operam no direito foi um período de aprendizado forçado foi forçado e também muito longo né filha então se a gente pensar no todo tempo né que a gente desde março de 2020 até o presente momento a gente ainda está com os resquícios desse tipo de situação muito tempo então assim é com certeza a área jurídica cresceu muito né por exemplo quem diria que nós faríamos audiência que faríamos curso faríamos tudo com essa eficiência hoje através do Google Meet do Zoom e de outras ferramentas eletrônicas então com certeza isso é fato né mas por outro lado também houve alguns prejuízos do ponto de vista presencial pessoal outro exemplo que eu entendo de MS o uso das provas digitais o reclamante entra com a petição inicial e na nos pedidos ele não menciona nada de provas digitais a reclamada também nada fala na audiência o juiz dá um despacho para que as partes especificem provas e o reclamante especifica e a reclamada prova em audiência prova documental e prova pericial ok quando chega na audiência o advogado da reclamada ele pede excelência eu gostaria de de uma de requerer uma prova digital para que fosse a é é oficiada a a empresa de telefonia para que pudesse colocar é trazer aos autos né a localização do reclamante no período de tal a tal que é uma prova digital e o juiz defere sob o protesto do reclamante que alega que isso não foi requerido naquele momento da da especificação de provas veja é uma decisão interlocutória correto cabe correição na minha opinião não cabe o que MS mandado de segurança mandado de segurança como para evitar qual vai ser qual vai ser a tese do reclamante a decisão surpresa ou seja ele foi surpreendido com esse pedido por quê porque no momento em que a parte tinha que especificar provas ela não especificou qual é o fundamento do juiz de primeiro grau a busca da verdade real já que com as provas requeridas não ficou claro eu tenho que fazer como juíza um é colocar na balança os princípios o princípio da busca da verdade real com o princípio formal processual de não ter sido requerido no momento oportuno e daí o juiz optou pela busca da verdade real e deferiu qual recurso cabível na minha opinião não cabe recurso nenhum cabe em S é um exemplo de M S né outro exemplo a ação envolvendo vinco de emprego de pessoal de aplicativo e o juiz e o juiz indefere aquela perícia na plataforma da Uber ou naquela na plataforma de atendimento foi entender que isso é de propriedade da empresa e que não poderia ser envolve até dados de outras pessoas né localização de outras pessoas o juiz indefere qual recurso cabível não cabe recurso nenhum na minha opinião cabe em S então o M S ele entra nesse viés de uma ação de natureza constitucional está sendo ferido um direito líquido e certo e aí a gente vê no tribunal muitas vezes o direito líquido e certo é por exemplo direito de jurisdição o direito ao contraditório né o direito à prova lícita isso são fundamentos para o M S na fase de conhecimento e na fase executória é onde vai criar maior celeuma você fica naquela dúvida se cabe agravo de petição ou se cabe mandato de segurança eu mesmo reconheço que há que há essa dúvida e às vezes a gente em aula de execução a gente fala assim até brinco com o Mauro Schiave sobre isso entra com o teu agravo de petição no prazo de oito dias e se garante se o juiz dizer que não cabe você ainda tem 112 dias porque é o prazo do M S né oito mais 112 para entrar com o M S eu não queimaria o M S direto sem passar pelo agravo de petição mas também existe aquele risco de você entrar com o agravo de petição e depois com o M S o tribunal falar que você já entrou com uma medida que já exauriu a medida e está entrando com uma ação mandamental contra uma decisão do juiz que já do tribunal que não conheceu do agravo de petição né o que eu acho que o que eu acho não o que eu penso que é perfeitamente possível né que você tem já esgotou a via recursal e aí você pensar e aí abre aquela possibilidade se tiver trânsito injugado aí a ação recisória mas se não tiver parece que o M S entra bem nesse nesse liame né mas na execução eu que sou defensora como a Ivani do do o agravo de petição mais amplo toda decisão na fase executória que tiver gravando e a gente entende que cabe agravo de petição então a gente esvazia na execução pelo nosso entendimento o M S porque na maioria das situações que o advogado usou a figura do usou usou a figura do mandato de segurança o recurso cabível seria o M S então a ação cabível seria o M S e não o agravo de petição então nós que somos defensoras do agravo de petição a gente esvazia o M S na execução porque a gente nesses casos de convênio por exemplo eu entendo que cabe agravo de petição e não M S mas já vi em mandato de segurança empetrado por advogado de reclamante alegando que o juiz indeferiu os convênios que estão autorizados pela corrigidoria geral da justiça do trabalho e que feriu o direito líquido e certo do reclamante ter cumprido a sua execução e na minha opinião caberia agravo de petição e não M S doutora Kelly quer perguntar alguma coisa minha filha pode ficar à vontade já teve algum M S já entrou com algum M S nunca é difícil M S eu acho que eu nunca vi na minha na minha prática eu nunca tinha visto não a eficácia de um mandato de segurança na justiça do trabalho pouco utilizado né até porque como tem essa natureza essa natureza protetiva da justiça do trabalho que é diferente da natureza principalmente porque eu atuo mais na área de reclamada né então eu tenho visto na verdade eu nunca vi não não mas você vai ver bastante exemplo de M S o que que você do que eu explanei você ficou com alguma dúvida quanto a procedimento quanto a competência funcional ficou claro que contra quando é ato administrativo é vara do trabalho quando é ato de juiz é TRT quando é desembargador TST e quando é ministro é o próprio TST que decide tá claro sim ficou claro o prazo é 120 dias ok não aplica o princípio do Iúria no Vitúria se você não indicar o direito líquido e certo seu seu M S vai ser indeferido ok é cabe eliminar é muito importante eliminar não tem efeito de revelia se a entidade coatora não te prestar as informações no prazo você não terá a revelia né e a decisão do M S caberá R.O. para o TST do M S que tramita no TRT não cabe os postulantes tem que ser com advogado alguma dúvida até aqui pessoal não vamos fazer um intervalinho então de 15 minutos para o cafezinho e a gente volta daqui a 15 minutos tá bom obrigada queridos obrigada 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 doutora obrigada tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto